Uma informação importante, nesse momento nós estamos tendo uma vacinação muito importante no Tigrão, onde são vacinados, de que estavam cadastrados os últimos itajubenses, né, que já tiveram a vacinação aprovada com comorbidade. Também estamos vacinando os pacientes com deficiência permanente com BPC ou sem BPC, que é o benefício do governo. Então hoje é um dia muito importante para Itajubá, porque a gente termina de forma oficial a vacinação das comorbidades, mas continua aberto no site. Se algumas pessoas que por algum motivo têm comorbidade, têm como provar e não vacinaram ainda, vai continuar. Mas de uma forma oficial a gente atingiu o nosso objetivo do grupo. Muito à frente de várias cidades da nossa região e do nosso país. E uma informação muito importante, amanhã Itajubá começa a vacinar os profissionais de educação. Vai ser uma vacinação lá no Tigrão, das oito da manhã às dezesseis horas, para vacinar profissionais de educação, que já cadastraram e já foram aprovados. Inicialmente, a regra é do programa nacional, vamos vacinar os profissionais de creches e também da educação infantil. Já chegou um quantitativo de doses e esse quantitativo de doses a gente espera aplicar 100% amanhã e já aguardando o quantitativo da semana que vem, para a gente avançar nesse importante grupo de trabalhadores da educação. Um outro grupo também que nós já estamos finalizando, um grupo difícil de ser vacinado, é o grupo de moradores de rua, pessoas em situação de rua. Essa é uma parceria da Secretaria de Saúde da Prefeitura com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem o cadastro dessas pessoas, sabe onde elas ficam e a gente vai atrás no que a gente chama de busca ativa. É uma vacinação muito delicada, assistentes sociais, psicólogos acompanham o pessoal da saúde para a gente fazer essa vacinação da melhor forma possível.